Chegando, viu, minha filha? Pronto, pai! Espera aí, rapaz! Não é pra correr na frente, não! Julinho, sempre danado, nunca espera a pessoa. Oxi, vou esperar, pai, nada, pai demora um pouquinho pra estacionar o carro. Pernilha ali, ó. Já sei, eu vou lá. Julinho, que quando você vai fazer isso? Tu tá aqui mais que aí, hein, mulher? Mas minha mãe tá lá do outro lado pescando. Ah, sim, deixa eu pescar mais, tu? Claro que não! Que mandou você me dar o susto? Deixa, vai, mulher, vai! Claro que não, Julinho, eu disse não e não, minha filha, ó. Não vai ficar mais chata. Deixa, deixa. Ah, ela não deixou eu pescar mais, ela vai esperar aí. Ah, não vai deixar eu pescar não, né? Julinho, eu disse, eu vou tentar esse portão o peixe. Tua roça!